Chegamos aqui agora no parque do Tinga e já vou mostrar pra vocês do início Gente, aqui você não paga nada pra entrar, gente, é totalmente de graça É só você chegar lá com a sua família e curtir o dia inteiro Tem um trenzinho pra vocês andarem com as crianças de vocês por aqui e fazer um tour Gente, aqui também tem fraudário pra quem tem neném Pra não se preocupar que tem como trocar o neném de vocês Gente, aqui é um local bem bonito, bem interessante Tem uma passarela e aqui tem restaurante também Vocês podem ficar tranquilos se bater aquela fome Aqui também tem tirolesa, tem rapel No finalzinho da trilha ainda tem um café pra você poder sentar e comer Gente, tem as mesinhas, tem uma água incrível pra você poder apreciar